Vídeo aula da música Pedras na versão de Asas Livres E lá fora Madrugada o vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar Por isso que eu te peço Pare e pense Tô com a vida e encontro o tempo Para não correr perigo Pensa tudo em mim Olá minha galera Sejam todos muito bem vindos Mais uma vez iniciando os vídeos Iniciando os trabalhos Obrigado meu Deus como sempre Agradecer por mais essa oportunidade E agradecer a todos vocês inscritos no meu canal Meu muito obrigado a todos vocês Que me acompanham desde o início Sejam todos muito bem vindos Meu muito obrigado também Que Deus abençoe cada um de vocês Galera me ajudem a divulgar meu trabalho Me ajudem a divulgar o canal Esse conteúdo precisa chegar a outras pessoas Que também Precisam desse tipo de conteúdo Querem aprender a tocar teclado De uma forma bem simples, prática E rápida Então vem para cá Vem com o canal aqui Aurivan Lima Indica aí esse canal para seus amigos Para que eles também tenham acesso a esse tipo de conteúdo Deixo meu número de Pix Quem puder e quiser fazer qualquer contribuição Independente do valor Será muito bem vindo Quem quiser esclarecer alguma coisa Tirar dúvidas Pode entrar em contato comigo Esse é meu número de De telefone Meu número de Pix Meu número de telefone Pessoal Meu Zap Entendeu? Então galerinha É isso aí Então vamos para a videoaula Então galerinha Como eu falei Hoje vou trazer aqui para vocês A música Pedras Creio que é uma letra de Zezé de Camargo Mas eu vou trazer aqui na versão de Asas Livres Asas Livres E uma música bem simples galera Bem fácil de tocar ela Lá no Cifra Club Você vai encontrar ela nessas mesmas notas aqui Tá bom? Então não vou entrar em muitos detalhes aqui Mas já vou adiantando Que é bem fácil Lá maior Mi maior Ré maior Só isso Lá vai ter um Si menor Vai ter um Fá sustenido Porém se vocês quiserem Escolher essas notas aqui Vocês não precisam Que é mais para arranjo Então pode fazer só isso aqui mesmo Lá maior Mi maior Ré maior Dá para cantar a música do início ao fim Mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui E lá no Cifra Club Vocês vão encontrar essa música Detalhadamente passo a passo Como eu estou falando aqui Tá bom? Então galera Vamos para aqui para o solo Galera Eu estou aqui levando aqui Eu estou com o ritmo aqui De unha pintada de número 2 Dos meus ritmos que eu tenho Estou aqui Unha pintada Vocês podem levar qualquer rocha Que vocês tiverem aí Que dá certo Se tiver o de Asas Livres Tudo bem Se não tiver Pode levar qualquer rocha Batidão aí Que dá certo Estou aqui com o ritmo de Unha pintada de número 2 Dos que eu tenho O tempo está em 133 BPM O timbre que eu estou usando É do próprio teclado Meu teclado não são player Galera Então Todos os timbres que eu uso aqui É do próprio teclado Sanfona Violões Guitarra Sax Órgão É todos do próprio teclado Então estou aqui usando um bridge brass Está no banco de brass ali É Metal É metal Tá bom? Então É o bridge brass Esse timbre tem todos os teclados Com certeza E o ritmo é unha Pintada número 2 O tempo está em 133 BPM Então vamos lá para a videoaula Galera Fazendo aqui É O acorde Vai começar aqui no acorde de Ré maior A música ela começa no acorde de Lá maior Aqui ó Melhor não dizer nada enquanto pensa no que vai fazer da Mi Paranana Ré maior Não Enganei Espera aí Lá maior Pode ser que você pegue no caminho sem o Ré Caramba, me enganei do Ré maior Caramba, me enganei do Ré maior Melhor não dizer nada em Lá maior Paranana Ré maior Pode ser que você pegue no caminho sem o Ré E não tenha outro jeito a não ser voltar para o Mi Lá maior E Lá maior E Lá maior Lá maior E Mi maior Mi maior E Mi maior Mi maior E Ré maior Ré maior E Ré maior Mi maior E Lá maior Ré maior E Ré maior E Ré maior Ré maior E Lá maior Lá maior E Lá maior Lá maior E Mi maior Galerinha, é só isso aqui, galerinha Desculpe aí, tá? Mas enfim, vocês vão encontrar ela passo a passo lá no Google, né? Mas então, vamos lá para o solo Vamos lá para o solo Ela começa aqui no Lá maior, só que o solo dela vai começar em... Vai começar no acorde de Ré Porém, galera, o solo dela é o seguinte Eles começam tipo uma guitarra E vai aqui assim, ó Entendeu? Vai aqui, ó Porém, tipo assim, galera Eu não trago muito esse tipo de solo aqui Porque como o meu canal eu viso os iniciantes Eu sei que tem gente de todos os níveis Gente que toca até mais do que eu Quer dizer, na verdade eu nem toco, né? Eu apenas arranho, faço alguma coisa Mas enfim Como o meu canal é bem simplificado Eu trago o meu conteúdo visando os iniciantes Eu não gosto de trazer músicas que usam dois timbres Porque já é difícil quando a pessoa está iniciando Tocar num timbre Quanto mais fazer... Tocar um timbre e depois mudar para outro Então tipo assim, até esse coisa aqui é ruim esse tipo de música assim É ruim para mim Para pegar Quanto mais para passar para vocês Como eu vou trazer? Então tipo assim, ó Eu estava percebendo quando eu fui pegar Eu peguei só isso aqui, ó Eu peguei só isso aqui Nesse timbre aqui, né? Só que depois eu vi que antes Eles começam com a guitarra Aqui, ó Bem simples, ó Mas aí fica complicado para você iniciante, né? Você intermediário Como eu Vai conseguir fazer Porém Os iniciantes não é que não consigam fazer Eles conseguem fazer Só que aqui vai ser rápido A troca aqui, ó Entendeu? Então tipo assim, eu aconselho Não fazer esse... Isso é a preparação para o solo A preparação O solo é isso aqui, ó O solo O solo é isso aqui E isso aqui é a preparação Entendeu? Então eu aconselho vocês Não fazerem essa preparação aqui Mas eu vou passar aqui Para os intermediários Eles vão fazer isso aqui Então é aqui, galera Começa aqui, né? Solta a batida Aí vai para o Ré maior Passar mais uma vez aqui, né? Aqui é bem rápido Bem rápido aqui Então começa só aqui, ó Fazendo aqui a guitarrinha Aí vai aqui, ó Entendeu, galerinha? Mas é isso aí Então eu vou passar aqui Como é que faz? E vai vocês... Faz aí E a galera iniciante Exclui aqui Essa guitarrinha Não precisa fazer Essa preparação Então eu vou passar ele completo Só que vocês aí A galera iniciante Exclui essa guitarrinha aqui Tá bom? Não precisa fazer isso aqui Isso é apenas a preparação Mas vamos lá, galerinha Seria aqui, ó Se fosse fazer isso aqui Seria aqui A guitarra Olha Aí aqui muda o timbre Entendeu? A guitarrinha Entendeu, galerinha? E quando fizer no tempo normal Vai ficar assim, ó Agora eu vou passar detalhado Essa guitarrinha Vocês podem fazer ela Sem tocar Só tá batido no caso, né? E vai aqui, ó Tá vendo? Quando vocês pular Vocês fazem essa guitarrinha Sem... Se for fazer a guitarrinha Não é o pessoal intermediário Faz sem tocar Se for tocar Seria o caso De colocar uma nota De lá maior Mas enfim Era melhor excluir Essa guitarrinha Pra não fazer essa preparação Mas se for fazer É isso aí Então vamos lá Fazendo aqui a guitarrinha, né? Vai aqui, ó A guitarrinha é isso aqui Então o sol tá batido Aí vai aqui, ó Não precisa colocar nota Senão vai ficar mais complicado Então vai aqui, só aqui, ó Quando mudar o timbre Pra aqui Você faz a dama esquerda No ré maior Ré maior Lá maior Lá maior Lá maior Lá maior B maior Tá bom? Então o solo Vou passar só o solo O solo é isso aqui Ó, o solo Fazendo o ré maior Ré maior usando aqui Um brite brás Ré maior Na mão esquerda Vai pra um lá maior Vai pra um lá maior Não, calma, calma Eu errei aqui Perdão, galera Perdão Vamos lá Mais uma vez Fazendo aqui o ré maior Ré maior na mão esquerda Lá maior Lá maior na mão esquerda Mi maior Mi maior na mão esquerda também Lá maior na mão esquerda Mais uma vez Bem detalhado Fazendo aqui o ré maior Ré maior Quando eu falo as notas Eu tô falando da mão esquerda Tá bom, galera? Vamos lá Ré Ré maior Ré maior Ré maior Ré maior Ré maior Mi maior Ré maior Ré maior Mais uma vez Ré maior Ré maior Ré maior Ré maior começa a música em lá quando fizer no tempo normal vai ficar assim quando soltar batido então galerinha essa foi a vídeo aula de hoje né espero que vocês tenham gostado né eu acho que deu pra vocês verem direitinho aí como é que faz é bem fácil só vocês colocam vídeo no modo lento vocês vão ver aí tá bom então é isso aí galerinha é essa foi a vídeo-aula de hoje valeu até a próxima